A Aertes foi conhecer de perto a empresa FM Marques de Tomar, especializada em furos e com recurso a grua e máquina push, única na região centro que extrai qualquer tipo de bombas, independentemente da profundidade onde se encontrem. Para além disso, a FM Marques opera na área da canalização e eletricidade, montagem de equipamentos ou ainda a limpeza de furos. Fernando Marques, o gerente, recebeu a reportagem da Aertes na sede da empresa, na rua General Fernando Oliveira, Tomar, onde nos explicou qual a sua linha de intervenção e aquilo que o diferencia de outros operadores do setor. Eu sou uma empresa especializada a nível do mercado, já vai fazer, trabalhei muitos anos, já no Rodas de Oito, anos numa empresa especializada em perfuração e captação de águas, do qual foi na altura da crise e acabou por fechar. Quem ficou com os meus contactos, ficou. Quem não ficou, a pouco e pouco vão ficando com os meus contactos. E uma carteira de clientes já existente, do qual dia para dia vou angriando mais e mais e a nível das tanqueologias do mercado hoje, aplicações, tiragens, montagens, requer outros tipos de equipamentos, do qual muita empresa não tem potes para adquirir os equipamentos. Quando um gajo vai tirar uma bomba a 100, 200 metros, 250 metros, hoje em dia, quem o faz ou é um trabalho de risco, quem não souber fazer está sujeito a perder o que tem e ter que iniciar uma execução de uma perfuração nova, no caso, pronto. Eu tenho tido situações que malta vai tirar bombas, uns deixam que ir os cabos, outros deixam que ir as cordas, outros partes tudo fica tudo lá dentro. Muita gente, por vezes, abandona os furos porque não tem o conhecimento daquilo que se pode fazer hoje em dia para reativar um furo, que é o meu caso, tenho uma máquina de fujo que vai até uma série de 250 a 300 metros, polegado em quarto e polegado em meia e depois tenho este equipamento que estão a ver agora aqui, que é para remover bombas caídas, presas e outros afins, pronto. Isto é uma bomba que vai ser para montar hidrorroscado, no caso, hoje em dia, já fujo do campo e outras coisas, é tudo tubagens de 2,5-2,5-3,5 e isso hoje em dia o polietileno de uma perfuração a 250 ou a 300 já não requer o tubo em tirista, tem que ser varas hidrorroscadas, do qual esta grua é desmontada, vai uma média de 7 metros de altura, hoje em dia as varas hidrorroscadas vão de 3 metros a 6 metros de altura, pronto. O que é que isto faz? Tanto dá para montar bombas e desmontar, como dá para extração de qualquer tipo de bomba caída ou presa nos furos, pronto. É o afim, pronto. Também fazemos montagens de equipamentos, balões, sou agente de umas poucas marcas de bombas, Grundfoss, Dava, Jovala, Lovara, pronto. E são as marcas que eu sou autorizado a montar e certificado dentro dessas marcas de bomba. E pronto, e tenho empresa montada daqui a pouco, há 8 anos, e requer que quanto mais anos a gente andar aqui, que dia para dia que seja apogredir mais um bocadinho. Qual é que é a melhor forma de encontrar os seus serviços? É pá, hoje em dia, a nível de WhatsApp, Facebook, já muita gente reconhece-me, um passa a palavra, outro passa a palavra, e cada vez que, e hoje neste momento, quando adquiri este equipamento, fui ao objetivo de criar um site, coisa que eu não tinha, mas neste momento está a ser já criado para a malta ter que, quando vai, olha, tem um problema no furo, a mal se vai, que digitiza bombas, ou reparação de bombas, e há de aparecer lá a minha empresa. Este é um investimento que as pessoas, pessoas particulares, também empresas, fazem para o futuro? Sim, 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 um furo, quando se faz um furo, é para toda a vida, não é? Às vezes é assim, a gente quando vai, está a fazer um furo, como pode existir o problema da bomba ficar presa ou caída, a pessoa por vezes perde o ânimo e pensa que o furo não é reativável, hoje em dia, todas as pescas que eu tenho feito, a nível, que era uma empresa de leiria, que fazia este tipo de trabalho, até eu adquiri também o equipamento, tem tido sucesso a nível das pescas que eu tenho feito, todas as bombas têm saído e os fudos, hoje em dia, estão a funcionar.